Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boson Treinamentos e neste vídeo eu vou mostrar como criar um resource pool no Citrix Zen Server. O que é um resource pool, ou daqui em diante apenas pool? O pool, P-O-O-L, ou resource pool, ele compreende múltiplas instalações do Zen Server, ou seja, vários servidores Zen Server, unidos em uma entidade única que vai ser gerenciada e que pode hospedar várias máquinas virtuais, obviamente. Quando você combina um pool de servidores com um storage compartilhado, o resource pool permite que as máquinas virtuais sejam inicializadas em qualquer um dos servidores membro, que tenha memória RAM suficiente, e também permite que as máquinas virtuais sejam movidas dinamicamente de um host para outro, mesmo que elas estejam rodando. Então é um negócio muito legal. Você pode ter vários servidores e, na hora de subir uma máquina virtual, você pode escolher em qual deles ela vai ser executada, desde que essa máquina virtual esteja armazenada em um servidor de storage externo, como por exemplo o FreeNAS, que a gente viu em outro vídeo como configurar. O máximo de hosts que você pode ter em um resource pool são 16 Zen Servers. Então é um negócio bastante interessante, a gente vai aprender como criar esse resource pool e vamos instalar uma máquina virtual dentro dele. Bom, primeiro passo, você precisa ter mais de um servidor Zen Server. Eu tenho um aqui no meu Zen Center, porém na minha rede eu tenho outros servidores Zen Servers já rodando. Então a brincadeira é a seguinte, instala um servidor, instala outro servidor, os dois servidores físicos e acrescenta os dois ao Citrix Zen Center. Eu já tenho um aqui, eu vou acrescentar outro, mas antes disso eu vou me desfazer dessa biblioteca ISO, o meu CIFS ISO Library. Eu vou dar um detat, botão direito detat, yes, porque é importante que você não tem os repositórios criados nos servidores individuais. Os repositórios eles vão ser adicionados ao pool depois, para ficarem disponíveis para todos os sistemas, todos os servidores que fazem parte desse pool. Legal? Então agora botão direito, forget, yes, forget, acabou, não tem mais o CIFS que a gente vai acrescentar esse repositório CIFS posteriormente. Então, eu vou aqui no meu Zen Center e vou adicionar o meu segundo servidor. Então, Add a Server. Meu segundo servidor é 19268.1.11. Tenho o .10 que é o atual e tenho o .11. Vou botar a senha, mando adicionar. Beleza, agora eu tenho os dois servidores aqui como você está vendo. Agora, eu vou clicar aqui no Zen Center, botão direito, new pool, new pool, new pool. Você pode dar um nome para esse pool, eu vou colocar aqui pool de testes, você pode colocar uma descrição, ela é opcional, e aí você vai escolher os servidores que farão parte desse pool. No pool, é importante ter um servidor principal chamado Master. Esse servidor é o que controla o pool. No caso, ele selecionou aqui automaticamente o meu Zen Server 01 para ser o Master, mas se você quiser, você pode selecionar qualquer um outro. É só clicar na setinha. E aí, aqui embaixo, nessa outra caixinha, você vai marcar os membros adicionais, os outros servidores. Eu tenho o Zen Server 02 que eu acabei de adicionar, então eu vou marcá-lo. Se você quiser adicionar outros servidores que você não adicionou ainda ao Zen Center, basta clicar em Add New Server, e aí, IP do servidor, e colocar a sua senha. Bom, feito isso, eu clico em Create Pool, aguardo um pouquinho, tá? Veja que já apareceu aqui o pool de testes, aí ele desconecta os outros servidores. Lembrando que os outros servidores não devem ter nenhum tipo de storage anexado, tá? Nem imagem ISO, nem VHD, nada disso. E vai criar aqui, então, o meu pool de testes. O Zen Server 01 já está online, e o Zen Server 02 está sendo trabalhado. Daqui a pouco ele vai aparecer. Apareceu. Os dois verdinhos. Os dois dentro do pool de testes. Tranquilo? Muito bom. Bom, o pool de testes também tem aqui as suas configurações, geral, a memória, ele mostra os dois servidores, tá vendo? Rodando aqui. Os storages, só tem storages locais no momento, tá? As configurações de rede, tem as duas redes. A alta disponibilidade, usuários a gente não tem, e os logs aqui. Bom, criei o pool de testes. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou criar os meus repositórios. Eu vou colocar os repositórios aqui nesse pool. Eu vou criar um repositório CIFS, tá? E vou criar um repositório NFS. Um, para as imagens ISO, vou usar o CIFS mesmo. Podia ser NFS também, mas eu vou usar o CIFS. E um NFS lá no meu FreeNAS, para armazenar os VHDs, tá? Para eles não ficarem vinculados a nenhum dos dois servidores. Os servidores vão rodar as máquinas virtuais, mas não armazená-las. Então, vamos lá. Botão direito em pool de testes. New Storage Repository. Vou criar primeiro a minha biblioteca ISO. Então, ISO Library, Windows File Sharing. Next. Nome, vou deixar CIFS ISO Library mesmo. Next. Nome do compartilhamento. No meu caso, o meu servidor é o barra barra 192.168.1.196, uma máquina rodando Windows 7, barra softwares. Bom, eu preciso de um nome de usuário e uma senha para me logar nesse cara. Então, o meu usuário é o Fábio. E aqui vai a minha senha, que não é essa, é essa outra aqui. Beleza. Finish. Beleza. Criou. Conectou. Está aqui, ó. Veja que o CIFS ISO Library não está vinculado a nenhum dos dois servidores. Ele está aqui, ó, na mesma linha do pool de testes. Dentro dele, nesse Storage, eu vou dar um Rescan. Não, nem precisou. Já veio aqui. Apareceram todas as minhas imagenzinhas que agora estão disponíveis para instalar no meu pool. Beleza. Agora, eu vou criar no pool o meu repositório VHD. Então, eu vou no pool de testes, botão direito, New Storage Repository, NFS VHD. Isso aqui você também já viu em outro vídeo. Next. Vou deixar como nome NFS Virtual Disk Storage mesmo. Next. E agora, eu vou colocar o nome do compartilhamento. Então, aqui eu vou colocar o meu servidor, é o 192.168.1.152. É outra máquina. É um outro computador que eu tenho aqui do lado, rodando o FreeNAS. Dois pontos, barra, MNT, barra, teste. Dou um Scan para ver se ele localiza. Veja que eu estou criando isso no pool. Não é para você criar isso dentro dos Zen Servers individualmente. Se você quiser fazer o uso do pool. Então, deixa ele escanear. Está demorando um pouquinho. Isso é um bom sinal. Ele deve estar encontrando o NFS. Geralmente, quando dá erro, ele dá erro logo de cara. Legal. Encontrou. Agora, finish. Ele vai criar o Storage Repository. Para a gente poder instalar as nossas máquinas virtuais. Beleza. Quase lá. Ok. Beleza. Criado. Apareceu aqui o NFS Virtual Disk Storage. Está vazio também. Não tem nada lá dentro. Beleza. Está prontinho o meu setup. Agora, é só instalar as máquinas virtuais. Então, vou criar uma maquininha de testes para a gente brincar. Botão direito em Pool de Testes. New VM. Eu vou instalar um Debian. Debian, Debian, Debian. Esse aqui. 7.0. Easy. Next. Vou deixar apenas como Debian Easy 7.0. O nome dele. Descrição. Sistema de testes. Next. Agora, eu vou selecionar a imagem ISO aqui da minha biblioteca de ISOs. Eu vou usar o 7.2. NetInst. Vou instalar sem interface gráfica para ir mais rápido. Next. Veja que interessante. Aparecem os dois servidores aqui. Aí, olha que legal. Ele vem por padrão marcado aqui em cima. Don't assign this VM a home server. Quer dizer, não atribua esta VM a um servidor padrão. A VM será iniciada em qualquer servidor que tenha os recursos necessários. Então, você pode deixar marcado isso se quiser. Aí, a VM vai subir no primeiro servidor que tiver recursos necessários. Ou, você pode marcar Place the VM on this server. Escolhe um deles. E aí, a VM vai rodar no servidor que ela encontrar. Não significa que ela vai ser armazenada no servidor. A VM vai ser armazenada no FreeNAS. Lá no seu NAS de rede. No seu Storage Externo. Ela vai rodar em um desses dois. Beleza? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Eu vou... Selecionar aqui o Zen Server 02. Eu quero que a VM inicialize nesse cara. Mas, depois, a gente pode mudar e pedir para ela inicializar em outro servidor. Se você quiser, você pode deixar marcado não atribuir a VM a um home server. Que vai funcionar do mesmo jeito. Então, vamos lá. Next. Memória. Um pouquinho de memória é suficiente aqui para ele rodar. Não vai ter interface gráfica. Next. Vou armazenar a máquina no NFS. Está lá no meu FreeNAS. Só vou aumentar um pouquinho aqui a quantidade de memória. Beleza. Deixo esse cara marcado. Ultrapassou aqui o que é necessário para os outros servidores. Então, só dá para instalar mesmo aqui no NFS, que é onde eu tenho espaço disponível. Ok? Next. Vou aceitar as configurações de rede também. Next. E aí, vou mandar ele inicializar a máquina virtual automaticamente. Create Now. Agora, a gente aguarda um pouquinho. Agora, a gente aguarda um pouquinho. Ele vai criando a máquina virtual. E aí, eu vou começar a fazer a instalação dela. Veja. Já apareceu aqui, Debian Easy 7.0. Apareceu no Zen Server 02, como eu pedi. Mas veja que interessante. Se você olhar aqui no NFS. Clique em NFS, Storage. Olha quem está lá. Debian Easy. Então, o HD dele não está nesse computador, no Zen Server. O HD dele vai ser criado lá no NFS. Lá no meu FreeNAS em outra máquina física separada. Então, deixa eu clicar aqui no Debian Easy. Vou para o console. Deixa eu aparecer a imagem dela. Já, já está inicializando a máquina. Beleza. Então, ele deu o boot aqui. Vou fazer a instalação rapidinha desse Debian. Eu vou fazer uma instalação padrão. Deixa eu... Cadê aqui? América do Sul. Uma instalação padrão do Debian, que você deve saber fazer. Vou procurar aqui o meu Locale. Não tem aqui nessa lista. Vou usar Estados Unidos mesmo. Aqui eu procuro o teclado brasileiro. Você pode até instalar o Ubuntu, se você quiser fazer um teste aí na sua casa. Ou até mesmo, você pode instalar uma versão do Windows. Fica a seu critério. Lembrando que para instalar o Windows no Zen Server, a máquina tem que ter virtualização por hardware ativada fisicamente. Caso contrário, você não consegue instalar máquinas Windows no City. se você quiser em server. Então, vamos lá. Terminado de instalar esse Linux aqui. Beleza. Ethernet. Que é rapidinho. Configurando a rede com DHCP. Configurou. Beleza. O nome da máquina vai ficar Debian mesmo. O nome do domínio não tem. Agora a gente vai colocar a senha do root. Repetir a senha. Nome do usuário. Sou eu, Fábio dos Reis. Fábio. Minha senha. E... Repito a senha. São Paulo. Já me localizou aqui corretamente. Agora vamos aguardar. Beleza. Agora ele vai fazer a instalação. Aqui do meu... Do meu Linux. Tá. Criar aqui os discos. Tudo em uma partição só. Finalizar o particionamento. E é. Estou indo rápido aqui na instalação. Porque é padrão. Você pode instalar o sistema operacional que você quiser. Que você estiver acostumado aí. Então não tem sentido ficar explicando a instalação. Vou deixar ele instalar então. Assim que finalizar a instalação. Eu volto. Vou dar uma pausadinha no vídeo. Para a gente finalizar a criação da máquina virtual no pool de testes. Então eu já volto. Beleza pessoal. Máquina foi instalada. Finalizou a instalação do Debian. Agora ele está reiniciando. Beleza. Até a linha de login. Está instalado o nosso sistema operacional. Então eu vou me logar nesse sistema. Está aí. O sistema operacional virtual rodando. Ele está rodando aqui no Zen Server 02. Ok. Agora é o seguinte. Veja que interessante. Eu vou clicar aqui nessa máquina virtual que eu acabei de criar. Com o botão direito. E aí você tem essas opções. Shutdown. Suspender. Reiniciar. Forçar o shutdown. O que equivale a meter o dedo no botão. Force reboot. Etc. E eu tenho a opção. Migrate to server. Migrar para o servidor. Olha o que aparece aqui. Zen Server 02. Current server. Servidor atual. Onde ele está rodando. Mas eu tenho o Zen Server 01. Olha que interessante. Que é o meu outro servidor. Vou clicar em Zen Server 01. Cliquei. Veja que o Debian Wizz aqui ficou amarelinho. Você pode clicar aqui em logs. Ele mostra. Migrate. Migrando. O que ele vai fazer. Ele vai pegar essa máquina que está rodando nesse servidor. E vai jogar para rodar no outro servidor. Então vamos supor que eu tivesse um problema com esse servidor aqui. Olha só. Em poucos segundos a máquina já está no outro servidor. Foi rapidíssimo. Se eu clicar na máquina e voltar no console. Está aí. Logada. Nem reiniciou a máquina nem nada. Incrível. Então ele jogou a máquina rodando. Em operação de um servidor para outro. Não reiniciou a máquina. Ela continua em operação. Isso pode acontecer automaticamente. Se um dos servidores apresentar algum problema. Então essa é a grande vantagem de você usar um pool. E fazer as instalações todas no pool. Você pode jogar as máquinas de um servidor para outro. Para aproveitar qual tem mais memória naquele momento. Para dar manutenção no servidor sem precisar parar as máquinas. Você migra de um para outro. E assim por diante. Então dessa forma aqui. Você consegue trabalhar com as máquinas. Beleza? Então é isso aí. Você aprendeu aqui. Como trabalhar com um pool de testes. Com um resource pool no Zen Server. Usei dois servidores para isso. Instalamos a máquina no pool. E aí você viu que você pode jogar a máquina de um para outro. Se você quiser jogar de volta. Botão direito. Migrate to Server. Zen Server 02. Aí eu vou aqui em logs. Veja que ela está ligada. Então eu vou em logs. Você vai contar o tempo. Em poucos segundos a máquina vai de um servidor para outro. Se a sua rede for realmente rápida. E você tiver um servidor realmente parrudo. Isso aqui é até mais rápido. Eu estou usando aqui como servidor máquinas comuns. Olha lá. Ela levou 20 segundos e está migrada. O servidor foi de um lado para outro. Tranquilamente. E nós também nesse vídeo adicionamos um repositório SIFS. Para imagens SIFS e um repositório NFS. Que é onde está gravada essa máquina. Então se eu abrir aqui o NFS. O Debian Easy está lá. Com o seu HD virtual. Por isso que ele consegue mandar a máquina rodando de um servidor para outro. Ele só tem que transferir o que está na memória. Lógico que se você tiver um servidor muito pesado. Rodando. Com banco de dados na memória. Muitos arquivos. Esse processo de migração vai demorar um pouco mais. Mas de qualquer forma ele funciona perfeitamente. Beleza? Então é isso aí pessoal. Vamos finalizar esse vídeo. Nos próximos vídeos eu vou mostrar como instalar o Zen Tools no Linux. Instalar o Zen Tools. Aquelas ferramentas do Zen. É muito fácil no Windows. Porque ele carrega um DVD. E você tem a parte gráfica ali para clicar. Next, Next, Finish. E acabou. No Linux tem uns comandinhos que você vai digitar. Se não estiver usando a interface gráfica. Vou mostrar como fazer isso em outro vídeo. E também no próximo vídeo a gente vai explorar. Outros itens que aparecem quando você clica com o botão direito aqui. Com a máquina desligada. Que seria copiar a máquina. Mover a máquina. Exportar e importar VMs. Principalmente exportar e importar. Eu vou mostrar como você faz um backup da máquina inteira. Numa pasta do seu computador. E quando você precisar. Você simplesmente importa de volta essa VM. Então é isso aí pessoal. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. E também para visitar o nosso website. www.bosontreinamentos.com.br Obrigado e até a próxima. Obrigado e até a próxima.